Oiê! Hoje a gente está aqui para conversar sobre Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Esse aqui é um clássico da literatura mundial, escrita pela Charlotte, que sim, faz parte daquelas irmãs talentosíssimas que são conhecidas no mundo todo pelos seus grandes livros. Então, a Emily Bronte, que escreveu O Morro dos Medes Vivantes, que é o meu livro favorito da vida. Temos também a Anne Bronte, que escreveu A Inquirina de Whitefield Hall. E a Charlotte Bronte, que escreveu Jane Eyre, mas também Violet, Shirley e outros livros e textos também. Mas, infelizmente, a vida dessas irmãs é marcada não só pela sua influência e contribuição na literatura, mas também por acontecimentos muito trágicos, como a própria morte. Isso porque a gente conhece as três irmãs, né, como eu mencionei, mas, na verdade, essa família tinha seis irmãos. Sendo que nós tínhamos o único homem, que era o Brown Bronte. Fora isso, as meninas também tinham outras duas irmãs, que infelizmente morrem ainda crianças de tifo, onde elas contraem essa doença em uma escola interna, onde elas estudavam. Sobrando, portanto, os quatro irmãos, que vocês devem estar vendo a fotinha deles aqui na tela. Então, a Anne, a Charlotte, a Emily e o Brown. E mesmo eles tendo resistido, chegado até a fase adulta, eles também, os quatro, vão ter mortes muito precoces. Mas a gente já chega lá, dando um passo atrás, então. Esses irmãos foram órfãos desde criança. Se a mãe deles também falece muito nova, eles vão ser criados apenas pelo pai. O pai é um clérigo da igreja anglicana, o que significa que eles não eram pobres, extremamente pobres, para os conceitos lá do século XIX, mas eles também não eram uma família rica. Eles tinham acesso a livros, a educação. Não era a melhor educação do país, então as meninas não foram destinadas a estudar nas grandes escolas, como eram costumes das famílias ricas daquela época. Mas elas tinham acesso, sim, à biblioteca do pai delas, elas estudavam em casa, elas tinham acesso a vários livros que contribuíram para o conhecimento que elas buscavam até então. E, na medida do possível, elas tiveram a melhor educação que o pai delas ali conseguiu fornecer para elas naquele momento. Ainda que a questão financeira não fosse tão satisfatória assim, as três sempre demonstraram ter muito interesse em aprender com as ferramentas ali com que elas tinham. Então elas se dedicavam a estudo de novos idiomas, elas liam bastante os livros a que elas tinham acesso ali naquela época. Elas também se dedicavam ao estudo da pintura, da música, enfim. Então elas se destacam, né, principalmente ali pelos seus escritos, como eu comentei. Cada uma delas teve pelo menos um grande livro que repercutiu e repercute até hoje importância no cenário da literatura mundial. E acredito que a Emily, por exemplo, que é autora de Morro dos Anos Vivantes, só não teve mais ainda livros muito significativos, né, de uma contribuição muito grande, porque ela veio morrer muito cedo. Então, salvo engano, a Emily morre um ano após a publicação de Morro dos Anos Vivantes. A Anne também fala isso muito nova, como eu comentei, então elas não chegam nem sequer a casar. Elas morrem ainda na juventude, sendo solteiras, elas não vão ter filhos. E já o irmão Brown Brontë, ele é conhecido sim por alguns poemas que ele chegou a deixar, mas a contribuição dele mais significativa na família Brontë foi esse próprio retrato, que é um dos retratos, né, mais conhecidos dessa família, dessas irmãs, que ele mesmo pintou. E se você observar, tem uma mancha ali nesse retrato, que era ele mesmo. Então, ele, o Brown, fazia parte desse retrato. Mas aí ele mesmo passou uma camada de tinta, então ele se cobriu, se removeu do retrato, ficando ali apenas as três irmãs. Mas falando agora sobre a nossa obra de hoje, Jane Eyre foi publicado pela primeira vez em 1847 sobre um pseudônimo. Isso porque as irmãs Brontës, a princípio, precisavam de pseudônimos para publicar os seus livros, uma vez que elas eram mulheres, né, e as mulheres, no século XIX, não tinham a liberdade e o incentivo de publicar livros, principalmente com o teor que elas traziam, que essas irmãs traziam nas suas obras. Mas esse livro aqui, ele também traz um subtítulo. E esse subtítulo é Jane Eyre, uma autobiografia. E isso também significa muito para a história, quer dizer muita coisa, uma vez que esse livro aqui, na verdade, ele de fato é contado como se fosse uma espécie de diário. Isso porque a nossa narradora, que é a Jane Eyre, escreve o livro em primeira pessoa, e esse livro, ela está contando ali a história da sua vida, como se estivesse escrevendo um diário mesmo. E quem é a Jane? Jane é uma ofa, então ela perde os pais muito cedo, ela mora ali com uma tia, isso porque o seu tio também faleceu, então o que sobra ali para ela de parentesco é a esposa do seu tio, né, que é a sua tia de consideração, digamos assim. Essa tia tem três filhos, né, que tem mais ou menos ali a idade da Jane, só que a Jane é muito maltratada naquele lugar. Então essa família tem boas condições financeiras, mas eles fazem questão de dizer para a Jane que ela é pobre, que ela não tem nada, que ela é órfão, que tudo que ela tem ela deve a eles. As crianças ali, né, seus primos, a maltratam muitíssimo. Assim, eles nem sequer a disfarçam mesmo, nem tentam, né, ter uma boa relação com a Jane. Essa tia dela vai falar coisas horríveis, que não se deve falar para uma criança. Ela não demonstra um pingo de afeto com a Jane. Inclusive tem uma cena horrorosa em que ela tranca ali a Jane num quarto vermelho e a deixa ela trancada, e a Jane fica pedindo por favor para tirar ela dali, para ela lhe desculpar. Enfim, é um cenário, assim, horrível. Durante essa leitura, nessa primeira momento, né, onde a Jane é criança convivendo nessa casa, me lembrou muito como se fosse uma espécie de Harry Potter vivendo ali com seus tios e Matilda na escola, sabe, passando por aquelas coisas horríveis que a diretora fazia. É aquela vibe ali junto. E a única pessoa dessa casa que a Jane consegue ter um pingo, mas assim, é só um pingo mesmo, de um relacionamento sadio e amoroso, é com a Bessie, que é uma das criadas dessa casa. Mas assim, é só um pingo mesmo, porque a própria Bessie vai ser cruel com a Jane em vários momentos. Então ela vai lembrar para a Jane que ela é uma órfã, que tudo que ela tem ela deve à caridade da tia dela. Ela vai lembrar para a Jane que ela não é bonita como suas primas, ela não é graciosa. Vai dizer que a Jane é muito mal criada, que ela é respondona, que ela nem merece a bondade que a tia dela tem em acolher ela ali naquela casa. Isso tudo acontecendo com uma criança ali que tem por volta de 10 anos. E lembrando que é em primeira pessoa, então nesse primeiro momento do livro, a gente realmente tem uma criança nos contando, né, a Jane criança nos contando aquilo que ela passava. E é muito triste, assim, nossa, eu fiquei com o meu coração muito, muito apertado. Teve vários momentos aqui que eu realmente senti um nó na garganta, teve um momento aqui que eu chorei, porque é um maltrato constante, é uma falta de afeto, que nenhuma criança merecia passar por essa situação, e a Jane vive toda a sua infância dessa forma. E aí muitos dos conflitos que a Jane vai passar nessa casa, né, dessas relações, esse mau relacionamento com a tia, com os primos, e com as próprias empregadas daquele lugar, dizia respeito ao seu gênio. Isso porque desde pequena, ela era uma garota, órfã, que sempre foi muito astuta, então ela sempre foi muito curiosa, ela sempre questionava, ela perguntava, ela não aceitava ser passiva nas coisas, ela via que a tia dela tratava ela com indiferença em relação aos seus primos, e ela não entendia muito bem aquilo, ela não aceitava muito bem aquilo. Quando um de seus primos fazia algo ruim pra ela, ela revidava, então ela não aceitava calada. Então isso já demonstrava desde pequena essa personalidade que ela tinha de altivez, de senso de justiça, de tomar partido nas suas causas e etc. Até que passa-se o tempo, essa situação toda fica infundada, a tia da Jane já não suporta mais conviver com ela, ela é um fardo. A Jane, por sua vez, também não aguenta mais aquele lugar, então ela acaba ficando uma criança muito triste e melancólica, porque ela sabe que a família dela ali não a ama, não a aceita, ela queria muito, né, ter o referencial, ter pais, enfim, tem pessoas ali que a amem, ela sente necessidade disso, ela deixa isso claro em algumas conversas que ela tem com a Bessie, ou com alguns médicos que vão visitar ali aquele lugar. E aí até que um belo dia, a tia da Jane tem a brilhante ideia de unir o útil ao agradável e mandar a Jane pra um colégio interno. E eu digo unir o útil ao agradável, porque na verdade a gente vai perceber que, mesmo não gostando nem um pouco da Jane, a tia dela ainda tolera ali, porque foi uma promessa que ela fez pro seu final do marido. E ela prometeu a ele, quando ele ainda é em vida, né, que iria cuidar da Jane, da educação dela, e aí ela percebe que mandando a Jane pra esse colégio interno, ela ia continuar cumprindo a promessa que fez pro seu marido, mas também ia se livrar da Jane aí, da presença da Jane em sua casa. Então ela percebe que isso é uma excelente ideia e é isso que ela vai fazer. A Jane, que já não suporta mais as torturas que passava ali naquela casa, também não vai ficar muito triste de ir embora, na verdade ela vai gostar, ela vai sentir que um novo momento da vida dela vai começar, depois dali. Ela vai criar expectativas, né, de conhecer novas pessoas, ir pra uma escola, conviver com crianças da idade dela, ter novos professores, enfim. E aí ela vai nessa viagem até essa escola. O problema é que ao chegar nesse lugar, que se chama Lowood, a Jane percebe que esse lugar tem uma série de oportunidades, né, de debilidades. Então ele é um local bem caótico, quase chega a ser insalubre, então a comida ali é muito regrada, é ruim, eles comem uma pasta de aveia, um pão duro. Muitas vezes a Jane dorme com fome porque a quantidade de comida que dão pra ela naquele lugar não é satisfatório pra passar, pra saciar a sua fome. Os próprios uniformes que as alunas vestem também, elas percebem que são reaproveitados de uma pra outra, elas mesmas vezes têm que fazer uma costura, ajustar o uniforme pra caber em si. A água também é muito controlada, é um local frio, lembrando que aqui a gente tá na Inglaterra. E além disso, nessa escola, também tem castigos muito rígidos, então a Jane não se livra dos castigos aí pra esse local, porque os próprios professores e o diretor dessa escola, da qual a tia da Jane fez questão de falar pessoalmente com eles sobre como a Jane era malvada, malcriada e precisava ser corrigida, aplicam castigo nessas crianças, assim, horríveis. A questão de palmatória, de levar pro meio da sala e dar carão na frente de todo mundo, coisas desse tipo. E através de uma amizade que a Jane vai fazer aqui nesse lugar com a Hazel, ela percebe então que, na verdade, ela não tá numa escola interna, ela tá numa espécie de orfanato mesmo, de abrigo pra crianças carentes, que são mantidas ali por esse chefe, por esse diretor, né, que a tia dela conheceu, mas também por pessoas ali da alta sociedade que acabam financiando aquele local de alguma forma. E que não passa de um orfanato mesmo, que as crianças que não têm paz são destinadas pra estudar ali, como se fosse uma caridade mesmo, uma espécie de ONG, né, hoje em dia, ou alguma coisa desse tipo. E a Ellen, né, acaba sendo então essa primeira amizade que Jane faz na sua vida inteira, então essa pessoa com que ela vai conversar, com que ela vai ser muito diferente da Jane, Jane sempre tem aquele senso de justiça, sempre tem aquele espírito de não deixar barato, de questionar, de perguntar, de duvidar. A Ellen não, ela é bem religiosa, então ela é bem passiva, ela aceita as coisas da vida, ela sempre pensa que a recompensa não tá aqui nessa terra, a recompensa que está em por vir, sempre pensa, né, qual é o propósito de Deus pra vida dela, se ela tá passando por uma determinada situação é porque tem a permissão de Deus. Então, essa amizade, a gente já observa esse paradoxo, né, do perfil da Jane criança convivendo com uma outra pessoa bem diferente dela. Aqui também, essas meninas vão se afeiçoar a uma professora dessa escola, né, que vai ser uma espécie ali de companheira pra elas, de tutora, de mentora, uma moça que vai ajudá-las ali, vai criar uma relação mesmo de amizade, né, então entre elas três. E os anos vão passar, Jane vai continuar ali naquela escola, estudando naquele orfanato, até que se tem aqui a praga de tifo. E tifo é uma doença que, nesse tempo aqui, no início do século XIX, realmente matava muitas pessoas e vai ser o que vai acontecer nesse orfanato. Então, quase metade dos alunos ali vão vir a falecer, né, vão perecer frente a essa doença. Muitas delas, mesmo que não morram, vão ficar doentes. Então, assim, vai ser uma coisa bem pesada, bem triste de ler aqui nesse momento as vidas sendo ceifadas por essa doença, a sensação que as crianças sentiam lidando com isso. E nesse momento todo, a Ellen também vai acabar falecendo. E vai ser, então, a segunda perda da Jane ao longo da vida dela, ainda criança. Então, ela já nasceu tendo a perda dos seus pais. Agora, ela tem a perda também dessa primeira amizade que ela fez durante toda a sua vida. mas esse momento vai passar, vai servir, né, para conscientizar as pessoas ali em volta da situação que essas crianças eram submetidas nesse local. Então, a imprensa, né, daquela época vai começar a cobrir isso. As autoridades políticas também vão começar a dar atenção àquele local. Então, vai ter mais financiamento e acaba que dos males que vêm para bem, a escola vai melhorar muito mais. O ambiente insalubre que elas tinham agora vai passar a receber mais dinheiro, vai trocar a direção do colégio. Então, o colégio vai melhorar, né, em todos os sentidos. Isso vai ser muito bom para a Jane porque a Jane vai continuar nesse colégio por muitos anos ainda. Então, a Jane faz toda a parte, né, da sua educação ali naquele local. Então, ela aprende novos idiomas como o francês, ela aprende a pintar, ela aprende ali as línguas e as disciplinas que eram comuns naquele momento. E depois de um tempo, depois de alguns anos estudando, ela também vai virar professora naquele local, né? Então, sendo o primeiro emprego dela. Ela vai ser a doutora, professora ali naquela escola também. Até que a senhorita Temple casa, senhorita Temple esta, que é aquela professora amiga que elas fizeram logo quando elas entraram, ingressaram nessa escola, ela se casa e vai embora dali. Quando a senhorita Temple vai embora dali, que era uma grande amiga da Jane, Jane percebe que o tempo dela ali naquele local também findou. E aí ela começa a sentir necessidade de procurar outras coisas, de conhecer novos ares. Ela fala que ela quer conhecer o novo, quer descobrir outras pessoas, ter novos contatos, fazer novas relações. E ela tem a ideia de colocar um anúncio no jornal, se oferecendo como preceptora, que hoje em dia seria nossa professora particular. E naquele tempo era muito comum, né? As moças que tinham tido uma boa educação serem preceptoras de crianças. Naquele tempo a educação infantil, né? Era se dada na própria casa mesmo. As famílias que tinham mais condições financeiras, então contratavam ali uma espécie de professora particular, que eram as preceptoras, que iam ensinar seus filhos dentro da sua própria casa. Então era uma pessoa que morava ali com eles e cuidava da educação da criança, não só com matérias mesmo, como inglês, enfim, mas ensinava música, ensinava outros idiomas, ensinava arte. Era tudo que a Jane tinha para oferecer. E aí ela coloca, então, esse anúncio no jornal, um pouco despretensiosamente, mas para sua surpresa, não muito tempo depois, entram em contato com ela, dizendo que uma casa, ali mesmo na Inglaterra, mas ao norte da Inglaterra, tem interesse nos seus serviços e a convida para trabalhar como preceptora de uma criança que reside ali naquela residência. Jane, então, vai, né? Se despede ali daquela escola, das pessoas com que ela convivia ali, e vai em busca desse novo emprego, nessa nova casa. E essa casa, então, para que Jane vai, chama-se Thornfield, que na tradução literal significa campo de espinhos. Então ela chega nessa casa e aí já tem todo aquele elemento daquela literatura gótica que é bem presente nas obras das irmãs Brontës. Então é um casarão muito grande, cheio de cômodos ali fechados, ela é escura em algumas partes, é uma casa muito grande para poucas pessoas conviverem ali, não tem muita vizinhança ao redor, então é uma casa um pouco isolada. E ela é recebida, então, pela governanta da casa, que é uma senhora muito simpática, recebe muito bem. É apresentada a criança, que ela vai ser, então, a doutora, que é a Adele. E aí contam para ela que o dono daquela casa, o patrão deles, no caso, já que todos ali são empregados naquela casa também, é o Sr. Rochester. E o Sr. Rochester, ele não fica muito ali, porque ele viaja muito. Mas aí, vez ou outra, ele vai lá, aparece e fala, ó, daqui a pouco você vai conhecer, daqui a pouco ele chega aí. E é isso. A Jane, ela se adapta já muito fácil, ela é recebida muito bem naquela casa, ela se dá muito bem com aquela criança, que é uma criança francesa, e a facilidade que a Jane tem com o francês, né, aproxima ainda mais esse vínculo, esse laço que elas vão criar. Até que tem um dia que a Jane está vivendo ali sua vida naquela casa, e ela vai escutar uma risada, uma risada no meio daquele casarão. E aí, ela vai ficar um pouco assustada, vai pensar que é um fantasma, e os funcionários vão dizer, não, é só a Grace. A Grace é outra funcionária da casa, uma senhora já, e vão dizer, não, a Grace ama aí costurar ali num quarto que tem lá escuro, no sótão. Ela ama ficar lá, e aí ela ri, faz muito barulho, e você deve ter ouvido só a risada dela. E aí, a Jane acha aquilo muito estranho, né, ela está um pouco assustada, com medo, ela se questiona se é um fantasma, como eu comentei. Mas, pelas justificativas que os criados deram que seria a Grace, ela esquece e vai vivendo a vida dela normalmente. Então tá, a Jane continua vivendo ali a rotina dela de preceptora naquela casa, ela gosta muito de caminhar ao redor da casa, nos campos que aquela propriedade tem. Até que num belo dia, quando ela está fazendo isso, ela se depara com um homem e um cavalo, e um cachorro, em apuros, né, então aquele homem tem um acidente ali, ele cai no cavalo, se machuca, ela vai tentar ajudá-lo, ele a trata super mal, com super grosseria, meio que não quer a ajuda dela, e ela chega a dizer no livro que ela quer ajudá-lo ainda mais pelo fato dele não querer a ajuda dela. Então, enfim, aí ela vai, ela insiste muito em ajudá-lo, ele não está conseguindo andar, até que ele aceita, ela fala que agora ela mora ali naquela casa, em Tornfield, e quem seria esse homem? Ele mesmo, o Sr. Rochester. Acontece que no primeiro momento, mesmo sabendo que a Jane é a nova preceptora, ele não se apresenta como o senhor daquela casa. Então, eles vão conversar ali, ele vai ser bem mal-educado com ela, bem mal-humorado com ela, ela, por sua vez, não vai aceitar muito bem não, então vai dizer assim, olha, aceita a minha ajuda, que é a melhor pra ti, é o que é, enfim, aí ambos vão se ajudando ali, chegando até aquela casa. No outro dia, então, como não poderia deixar de ser, a Jane vai acabar percebendo, né, descobrindo, que aquele homem a quem ela ajudou, na verdade, é o seu patrão. Bom, então, o senhor Rochester não muda muito a postura dele, então ele é esse cara ranzinza, a Jane percebe que ele não foi assim só com ela, mas com todos os empregados daquela casa, embora os empregados gostem dele, do senhor Rochester, e falam isso pra ela, bom, e aí os dias vão passando, bem naquela rotina mesmo, de casarão do século XIX, então, a Jane ali, ocupada em ser a doutora da Adele, ensinando pra ela as atividades, os empregados daquela casa cuidando da casa, o senhor Rochester sendo o dono da propriedade, então, cuidando dos negócios, enfim, a Jane, como livra em primeira pessoa, a todo momento, a gente vai ter acesso aos pensamentos dela, vai ver como que ela nutre esse sentimento dentro dela de ser independente, de querer conhecer o mundo, de explorar novos lugares, de não aceitar ser submissa, não aceitar ser presa a ninguém, a relação dela com a Adele é muito boa, então a criança se afaçoa muito a ela, e o senhor Rochester também, embora ele tenha aquela postura esquisitíssima de tratar a Jane mal, de ser extremamente direto, sabe aquela pessoa que te elogia, te diminuindo, o famoso, ah, bonitinho, ah, bonitinho, sabe, mas na verdade está dizendo que a pessoa não é linda, que ela só não é tão feia assim, esse é o tratamento que o senhor Rochester dá para a Jane, mas a Jane acaba que tem uma certa curiosidade também conversar com aquele homem, e o senhor Rochester se mostra muito interessado em conversar com a Jane, tanto que ele a convida várias vezes para ir à biblioteca, para eles ficarem conversando sobre a vida, ele vê as pinturas dela e ele vai duvidar que foi ela que fez aquelas pinturas, porque as pinturas são muito boas, então, para você ver o tipo de nível que o tratamento que o senhor Rochester fazia com ela, e, enfim, eles vão alargando ainda mais, conversando cada vez mais, eles vão criando assim uma certa afeição, mas com essa afeição não quer dizer que o senhor Rochester vai tratar a Jane diferente, ele sempre a trata com esse desdém, com esse desprezo, com esse distanciamento, e a Jane continua ouvindo aquelas risadas sinistras vindo do andar de cima daquela casa, mas toda vez que ela fala assim, gente, vocês ouviram isso? vocês estão ouvindo isso? As pessoas falam, nada, é só a Grace que está costurando lá em cima, e assim os dias se seguem, até que as conversas da Jane com o senhor Rochester vão ficar muito esquisitas, pelo menos para mim, então, eles vão conversar sobre ciúmes, eles vão conversar, o senhor Rochester vai fazer questão de contar para a Jane, né, os seus casos amorosos do passado, em determinado momento, a Jane vai descobrir a história da Adele, então, ela vai descobrir que na verdade a Adele é filha de uma antiga paixão do senhor Rochester, que acabou nesse relacionamento quando ele descobriu que era traído por essa mulher, e aí essa mulher foi embora para outro país, então, não se sabe, ela era cantora de ópera, deixou a menina lá, ele nem mesmo sabe, tem certeza, se a menina é filha dele ou não, mas essa situação é tão caótica, mas essa menina era tão louca que ele acabou que ficou com pena de deixar a criança lá, o Léo, então, como ele tinha condições financeiras, ele decide trazer aquela criança para pelo menos dar uma boa educação para ela, o que não significa, novamente, que ele vai tratar aquela criança com amor, não tem, o relacionamento deles não chega nem perto de ser um relacionamento de paterno entre pai e filha, ele só está ali mesmo como provedor da educação, enfim, daquela criança e do conforto mesmo financeiro que ele pode oferecer a ela. Até que tem um dia que a Jane está dormindo de madrugada e ela vai não só ouvir risadas naquele casarão, mas ela também vai ouvir passos naquele casarão, e esses passos vão assustá-la, então ela vai acordar sobressaltada, ela vai ouvir uma respiração por trás da porta dela, então ela vai ficar com medo, ela não sabe ali se ela finge que está dormindo, se ela sai, e aí ela decide abrir a porta ali daquele quarto e quando ela abre aquela porta, ela vê que tem alguma coisa pegando fogo. E o que está pegando fogo? O quarto do Sr. Rocheche está pegando fogo, a cama dele, agora você imagina, aquelas camas lá do século XIX, cheias de coxinas e lençóis, enfim, pegando fogo e ele lá dormindo. E aí a Jane fica desesperada, acorda ele dali, joga um balde de água nele para ajudar a apagar, só que ele percebe o que aconteceu, e a Jane fica assim, gente, o que está acontecendo nessa casa? Que risada é essa? Por que tacaram fogo no patrão? E ele vai dizer alguma coisa para ela do tipo, não, fica aqui que eu já volto. E aí passa-se um tempo, o Sr. Rocheche volta e fala assim, olha, não, é só a Grace, a Grace é louca, e a Jane vai dizer assim, mas como é que você mantém uma empregada aqui na sua casa que é louca, que quer tacar fogo na casa, que ri sozinha de madrugada? E aí ele vai dar uma conversa perdida para ela, vai dizer que, nossa, ela já é, né, há muito tempo daqui, então, coitada, ela é pobre, a gente precisa ajudá-la. E a Jane vai achar aquilo tudo muito esquisito, mas tudo bem, vai ficar por aquilo mesmo. Até que chega um fatídico dia que o Sr. Rocheche recebe visitas em sua casa de uma mãe e duas filhas, e aí uma das filhas dessa moça, próprios empregados ali daquela casa, e a própria Jane vai perceber que ela tem ali um interesse amoroso com o Sr. Rocheche. E aí ela vai ficando com aquele ciúme calado, então ela não vai falar nada, vai só observar, mas ela vai perceber que ela é uma possível futura esposa do Sr. Rocheche, já que ela é uma moça solteira, muito bonita, com boas condições financeiras, e o Sr. Rocheche é um solteirão que precisa de um casamento. A partir desse momento que ela lida com a possibilidade de ver o Sr. Rocheche em um outro relacionamento, ela percebe, como não poderia deixar de ser, que na verdade ela o ama, como ela mesmo fala, ela está ali apaixonada por ele, ele por sua vez, mesmo demonstrando de uma forma muito, muito esquisita, também vai perceber que ama a Jane, que está apaixonada por ela, então eles se percebem apaixonados um pelo outro, e o Sr. Rocheche pede em casamento, e a Jane aceita. E isso vai gerar uma série de repercussões negativas para a Jane, uma vez que ela era empregada daquela casa, então até os próprios empregados vão dizer para ela, olha, isso não é muito legal não, um empregado assim, que relaciona com o patrão, tem má fama isso, e a Jane está perdida em seu amor, então ela não vai se importar com isso, ela vai se manter firme ali, no relacionamento com o Sr. Rocheche, nesse noivado, e não se enganem, quando eles começam o relacionamento em si, então esse noivado, eles vão se demonstrar apaixonados um pelo outro, você percebe que eles se gostam, mas a postura do Sr. Rocheche continua sendo pavorosa, esse homem não consegue elogiar a Jane sem diminui-la primeiro, então tem até uma frase aqui que eu vou ler, só para você ter noção do que eu estou falando, em um determinado diálogo, ele vai elogiá-la dessa forma, Jane, você parece desabrochar, tão sorridente e bonita, está linda nesta manhã, é mesmo você aquele duende pálido? Então assim, perceba, até quando ele vai dizer que ela está linda naquele dia, ele tem que lembrar para ela que na verdade ela é um duende pálido, e por aí, é pior, tá? A Jane, por sua vez, tem uma autoestima baixíssima, então o amor próprio dela também não é muito padrão para se seguir, então um desses elogios que ele faz para ela dizendo que ela é linda, por exemplo, ela vai responder, não senhor, pense em outras coisas, fale de outros assuntos, bem diversos, não se dirije a mim como se eu fosse uma beldade, sou apenas a preceptora, sóbria e feiosa. Então olha o que ela mesmo vai responder para ele, quando ele tenta elogiá-la. Enfim, é um relacionamento bem esquisito aqui entre esses dois. E aí, a partir desse momento, eu vou precisar dar spoilers aqui do que acontece na história, eu particularmente considero que os spoilers não estragam a experiência de leitura desse livro, principalmente por ser um clássico escrito no século XIX, então muito provavelmente você já tem uma boa noção do que acontece aqui, e caso você não tenha, acredito que ter essa noção não estraga nem um pouco a experiência de leitura. Mas se você não gostar de spoilers, eu te convido a pausar o vídeo aqui, ler o livro e depois voltar para a gente terminar de conversar, mas então eu vou seguir a partir de agora contando trechos muito importantes aqui do que acontece nessa trama. Eis que chega o dia do casamento do Sr. Rochester e da Jane, então a Jane está lá super feliz, a Adele também, que é criança, está super feliz, Sr. Rochester, todos estão bem, até que na hora do, sabe o fatídico se alguém é contra esse casamento, fale-se agora, o cara se para sempre? É isso que acontece aqui nessa história. E aí vai ter um rapaz que vai dizer que sim, que é contra esse casamento, bem no ato do casamento em si, que a Jane está de noiva, vestida ali do lado do Sr. Rochester. e ele vai dizer que na verdade esse casamento não pode acontecer porque o Sr. Rochester é casado. Sim, gente, o Sr. Rochester é casado, ele tem uma esposa e não para por aí, o que é ruim pode piorar, porque não é apenas que o Sr. Rochester tem uma esposa, o Sr. Rochester tem uma esposa e a esposa dele está trancada no sótão daquele casarão. E não só isso, a risada que a Jane escutava é a esposa louca do Sr. Rochester ter presa no sótão daquele casarão. Vocês têm noção do que é isso? Olha o que loucura. Então sim, o Sr. Rochester tem uma esposa e o Sr. Rochester é um crime até hoje em dia, então ele não poderia ter duas esposas ali pelaquela lei da Inglaterra vigente. A Jane fica muito assustada com aquilo tudo, então como assim que ela está casando com um homem, descobre que o homem na verdade tem uma esposa, que essa esposa é tida como louca e é trancada ali mesmo dentro daquela própria casa em que eles convivem e as risadas macabras e estranhas que ela escutou de madrugada são dessa mulher e que foi essa mulher que tentou tocar fogo nele naquele dia fatídico. Então assim, muita coisa para assimilar na vida da Jane. O Sr. Rochester vai dizer, tentar tranquilizar ela e dizer, não, olha, eu posso explicar tudo, calma aí. Então vai contar uma historinha para ela que essa mulher na verdade é louca e ele só descobriu isso quando casou com ela e aí ele meio que faz uma piedade, uma caridade de continuar ali cuidando dela, então ele coloca a Grace que é essa empregada da casa na verdade para ser meio que uma espécie de babá ali para ela. Ele fala que ela é uma mulher totalmente louca, agressiva, que todas as vezes que ela foge ela tenta contra a sua própria vida, o que a gente já leu que na verdade faz sentido, mas enfim, vai taxar a mulher ali como louca e vai se colocar como coitadinho que na verdade está cuidando dela, deixando ela ali naquele sótão com uma pessoa responsável só por cuidar dela. A Jane titubia, então ela fica assim não sabe muito bem o que fazer, quando o Sr. Rochester ofende essa primeira esposa dizendo que ela é louca enfim, a Jane até sai em defesa dessa mulher então ela vai defender essa mulher vai dizer que não é bem assim, no fim das contas a gente nem mesmo sabe se essa mulher realmente é louca e por isso o Sr. Rochester trancou ela ali ou se ela ficou louca por estar trancada ali, o fato é que ela está lá. Bom, dito isso então a Jane não vai negociar contra seus princípios afinal de contas ela também teve uma base uma educação muito moral e religiosa então ela vai dizer que não é certo que ele já é casado ele já tem um casamento ela vai sofrer muito com aquilo como é bem compreensível e aí ela sofre tanto que ela decide que ela vai embora daquela casa sem se despedir de ninguém sem dizer nada ela vai só pegar as coisas dela e sair e é isso que ela faz ela sai ali meio que sem nada sem dinheiro vai até onde o dinheiro dela permite fica vagando ali por uma vila próxima então ela chega até mesmo a passar fome passar necessidade até que ela encontra uma nova família que é a Acolha e aí essa família tem duas crianças e duas meninas que também são muito estudiosas então ela vai novamente se oferecer como preceptora ali daquelas crianças aquela família a princípio meio assim suspeitando né imagina que chegou uma moça na sua casa sem referência sem dinheiro sem família dizendo que precisa da sua ajuda então aquela família vai ter aquele estranhamento no primeiro momento mas depois a Jane vai cativando eles também vai passando confiança eles vão aceitá-la como um dos seus então ela vai ser depois de um tempo muito bem tratada muito bem vinda naquela casa ela vai instruir aquelas meninas que são super cultas educadas que a tratam muito bem enfim passa-se um tempo ela ali ela cria um vínculo com aquelas pessoas ela está muito bem até que ela novamente tem aquela sensação aquele sentimento que ela precisa ver o Sr. Rochester o que ela faz? então ela decide voltar para aquele local para a casa do Sr. Rochester chegando lá ela percebe que a casa não existe mais porque a casa na verdade foi incendiada e contam para ela que não só a casa foi incendiada como o Sr. Rochester ficou gravemente ferido porque a louca lá que incendiou a casa e morreu nesse incêndio tentou novamente contra a vida do Sr. Rochester e o Sr. Rochester ainda voltou para tentar tirá-la dali tentar ajudá-la e acabou se queimando muito então a Jane fica desesperada parte ali a procura a busca do Sr. Rochester e assim é muito triste porque o Sr. Rochester na verdade ficou mesmo gravemente ferido desse acidente desse incêndio então ele está cego ele está manco a sua pele inteira está toda queimada desse incêndio a Jane vai ver ele ali engafiando ele não tem família não tem mais ninguém a Adele foi mandada para uma escola particular então ela está estudando fora e o Sr. Rochester está sendo criado ali por dois funcionários que ele tinha numa casinha muito simples com uma vida meio que sem ter o que fazer já que ele está cego já que ele tem dificuldade de andar sua pele então ele já era ranzinza aí você imagina como ele está agora Jane vai então ao seu encontro no primeiro momento ele nem acredita ele acha que ele está alucinando até que ele percebe que de fato ela voltou para a vida dele então eles vão ali se reencontrar se reajustar o Sr. Rochester que era o seu antigo noivo com quem ela não pôde casar porque tinha uma esposa então não podia fazer a bigamia agora é um homem viúvo então ela pode sim voltar a casar com ele e mesmo com todo o mal que o Sr. Rochester fez para ela de tê-la enganado de propor para que eles fizessem o crime de bigamia sem mesmo a Jane saber Jane o perdoa e decide sim ficar com o Sr. Rochester ter aquele relacionamento então por todas as debilidades que o Sr. Rochester tem a Jane decide que vai abarcar tudo aquilo e vai viver com ele todos os dias da vida dela então vai ser os olhos que ele não tem já que ele não consegue ver vai ser as pernas que ele não tem já que ele está manco com dificuldade de andar e decide passar todo o restante da vida dela sendo submissa ali aquele homem e é assim que essa história acaba esse grande clássico da literatura eu confesso que para mim particularmente esse livro pode ser dividido em dois momentos o primeiro momento a primeira fase é até ali quando a Jane chega em Lowood na verdade até a Jane em Lowood antes dela sair então essa primeira fase do livro me encantou imensamente como eu falei eu sofri muito com a Jane criança por tudo aquilo aqueles maus-tratos que ela passava então me prendeu muito é uma escrita maravilhosa envolvente a Charlotte faz várias críticas aqui à sociedade daquela época então ela cria uma personagem muito forte uma personagem que tem uma personalidade muito definida mas que vai aprender ali a dançar conforme a música de acordo com a necessidade que a vida imputa a ela e a segunda parte do livro é essa parte que a Jane finalmente tem o Sr. Rochester que eu achei pavorosa eu não consigo identificar um romance aqui da Jane com o Sr. Rochester como sendo uma coisa legal de se ler uma coisa bonita e eu sei que algumas pessoas consideram esse casal como um dos melhores casais da literatura mundial e eu realmente particularmente não entendo isso porque eu acho esse casal terrível e além disso desse tipo de relacionamento que eles têm a forma com que eles se relacionam outra coisa que eu achei bem esquisito aqui é porque pra mim pelo menos a Jane fica muito contraditória com tudo que envolve esse relacionamento uma vez que ela sempre está se mostrando como essa mulher independente como essa mulher que não se aceita ser aprisionada esse livro é tratado como um livro feminista pra aquela época então alguém que está à frente do seu tempo uma mulher sem amarra de que não aceita essa submissão pro Sr. Rochester tudo isso cai por terra então ela aceita sim perdoar submeter esse relacionamento muitas vezes abusivo maléfico que a enganou ela vai sentir um orgulho um prazer muito grande nisso então eu tenho a impressão que todo esse discurso feminista empoderador que a Jane vem construindo e convencendo ela me convenceu isso eu estava torcendo pra ela com essas características eu estava sumindo que ela tinha essa peça que tinha tudo isso embutido nela e eu comprei essa ideia mas a partir do momento do relacionamento com o Sr. Rochester tudo foi por água abaixo e na verdade ela se provou sim um pássaro que é aprisionado ela mesma escolheu se aprisionar nesse relacionamento ela mesma se escolheu ser submissa a isso uma vez que ela teve a oportunidade de sair já que ela encontrou aquela nova família que a acolheu muito bem que lhe deu um emprego e ela mesma escolheu voltar para o Sr. Rochester então enfim a segunda parte do livro não gostei não é que eu não gostei eu gostei do livro como um todo mas essa segunda parte me incomodou um pouco esse desfecho não considero esse casal como um dos melhores da literatura assim não mesmo mas esse livro é indiscutivelmente um clássico isso quer dizer que muitos anos tendo se passado alguns séculos tendo se passado a nossa realidade feminina inclusive que é o que trata muito aqui no livro mudou bastante felizmente mas ainda assim o livro nos tem muito a dizer se você gostou desse vídeo principalmente se você já chegou até aqui muito, muito obrigada não se inscreva de se inscrever no canal deixar o seu comentário que é a minha parte preferida que eu sinto que eu não estou aqui falando sozinha minha parte preferida é responder os comentários de vocês me conta aqui embaixo o que você achou desse livro se você teve uma experiência parecida com a minha se a sua foi muito diferente ou se você não leu ainda com a expectativa você está para essa obra e eu te vejo no próximo vídeo